A Escola do Legislativo realizou nesta sexta-feira o segundo encontro sobre direito eleitoral e as eleições de 2022. Entre os principais temas abordados estavam o registro de candidaturas, que este ano acontece até o dia 15 de agosto, os atos de improbidade na administração pública e o financiamento coletivo de campanhas. Segundo o professor Eduardo Damian, entre as possíveis causas para o indeferimento de um registro de candidatura estão o parentesco com um ocupante de cargo executivo, a ausência de alfabetização e as condenações pela lei da ficha limpa, que levam à inelegibilidade. Os principais motivos que podem levar ao indeferimento do registro de candidatura normalmente são condenações. São condenações por improbidade administrativa, condenações criminais ou condenações por ilícitos eleitorais. É um abuso do poder econômico, uma compra de voto, uma conduta vedada a agente público. Então, isso são alguns ilícitos que podem gerar a inelegibilidade do candidato. Essa inelegibilidade vem desde uma decisão proferida por um órgão colegiado até o trânsito em julgado dessa decisão. Nos últimos anos tem se intensificado o debate sobre o financiamento público e privado das campanhas políticas. Para o professor Pedro Canelas, a possibilidade de doações coletivas aos candidatos, normalmente feitas por plataformas da internet, tem diversos benefícios, entre eles a economia de recursos públicos e o fortalecimento da democracia. O financiamento coletivo tem dois grandes benefícios. Um é financeiro, que é o mais evidente, a gente trazendo dinheiro privado para a campanha. A gente pode ser que algum dia chegue a zerar o investimento público, então isso trata de uma economia de dinheiro público. Mas existe uma questão que o amadurecimento democrático pode trazer com o financiamento coletivo. Porque a pessoa que participa doando 10 reais para uma campanha, ela se empenha naquela campanha. Ela está doando porque ela quer ajudar. Então isso, além de tudo, além da questão financeira, pode vir a trazer um amadurecimento democrático para o Brasil, que tanto demandamos. Nós somos uma democracia muito jovem, com vários problemas. Temos muito a comemorar, mas temos muito a amadurecer nesse ponto de participação do povo na vida política. Obrigada.